A Aldir Blanc é uma lei de emergência cultural, foi sancionada e aguarda a regulamentação. Ela atenderá ao setor cultural durante a pandemia do coronavírus. Ela prevê que artistas e entidades artísticas recebam também a sua ajuda emergencial, como aconteceu com as demais. A princípio, nós temos a informação que o governo do estado irá repassar esses valores mensais para os artistas e o município de Pato Branco vai receber para passar para as instituições, ou seja, as subvenções para as empresas e escolas, enfim, quem teve que fechar, que vive da cultura e teve que fechar por causa da pandemia. A chamada lei Aldir Blanc é em homenagem ao artista que morreu de Covid-19. O Paraná poderá receber cerca de 150 milhões provenientes do Fundo Nacional de Cultura. Pato Branco deve receber cerca de 599 mil reais. É pelo número de habitantes o valor destinado a cada município. Todos esses valores vão ser por cadastro. É necessário fazer o cadastro do artista e da instituição no SIC Paraná. Então, a gente vem falando isso sempre, todo ano, todo ano. É necessário que a gente tenha o fundo. Hoje nós temos Pato Branco. Nós fizemos todo o dever de casa. Nós temos o sistema, nós temos o plano, nosso conselho é ativo. Nós temos o Fundo Municipal de Cultura. Então, só aguardando aí a regulamentação para que a gente esteja entrando em contato. Fiquem ligados. Eu sei que tem muita gente que já está ligando. Muitas pessoas estão pedindo informação. A gente já vai estar fazendo esse chamamento aí para os artistas e para as instituições. Também serão beneficiados os artesãos. Há cinco anos atrás já, o Ministério do Trabalho solicitou que eles fizessem um cadastramento, tivesse uma carteirinha de artesão. Então, para o artesão, também essa lei emergencial vai contemplar os artesãos através desse cadastro, dessa carteirinha que eles fizeram.